DJ Rousseau, PT 2K30 É golaço na caixa, é Saí do meio do campo driblando e tocando ganhei de virada Tipo as preocupações que me deixam me dão e não me leva a nada Mas aprendizado é certo e várias fidas é pra ser passada Essa evolução me deu a combustão de ser o que eu sonhava Mente confusa, oficina do cão, vou pra perto de Deus pra ficar tudo bem Ele me protege, me dá direção, inimigo não vai me fazer de refém Proteja meus amigos também, força na exadeira, amém Mente confusa, oficina do cão, vou pra perto de Deus pra ficar tudo bem Ele me protege, me dá direção, inimigo não vai me fazer de refém Proteja meus amigos também, força na exadeira, amém Foi guerras, vencidas e rimas, minha mãe falava Lealdade é mais que dinheiro, ouro, bronze ou prata Eu descalço lá no terreiro, me livro do karma No passo a passo, fé em Deus marcha nas caminhadas Toca no pai que é gol, dessa vez mais pra frente Vou vir diferente, me tá no flow Brilho reluzente que eu fiz componente Louco combatente, jogo virou Insiste, persiste, consegui refletir Aprendi com o passado dos anos Smack não vou diminuir pra caber no mundo de quem não tá se importando Toca no pai que é gol, dessa vez mais pra frente Vou vir diferente, me tá no flow Brilho reluzente que eu fiz componente Louco combatente, jogo virou Insiste, persiste, consegui refletir Aprendi com o passado dos anos Smack não vou diminuir pra caber no mundo de quem não tá se importando Mente confusa, oficina do cão Vou pra perto de Deus pra ficar tudo bem Ele me protege, me dá direção Inimigo, não vai me fazer de refém Proteja meus amigos também Força na exadeira, amém Mente confusa, oficina do cão Vou pra perto de Deus pra ficar tudo bem Ele me protege, me dá direção Inimigo não vai me fazer de refém Proteja meus amigos também Força na exadeira, amém Força na exadeira, amém Cê já sabe que é certo Quando vi um moleque fazendo dinheiro Andando de nave sem teto O mesmo que trampava na loja E sonhava nunca saia do caderno Prometi nunca, vou desistir com o beat tu Fiquei mais moderno rasgando o contrato Nem aí pra mídia Voltando do jeito certo que for pra falar de caô Nem me liga, nem me vê O que a banca te proporcionou Outras tá querendo ter Tô despreocupado então quer saber Tô mais calmo que o monge suave Coloca na chapa os trambolos loucos Que antes pra mim era só miragem Tô despreocupado então quer saber Tô mais calmo que o monge suave Coloca na chapa os trambolos loucos Que antes pra mim era só miragem Mente confuso, oficina do cão Vou pra perto de Deus pra ficar tudo bem Ele me protege, me dá direção Inimigo não vai me fazer de refém Proteja meus amigos também Força na exadeira, amém Mente confuso, oficina do cão Vou pra perto de Deus pra ficar tudo bem Ele me protege, me dá direção Inimigo não vai me fazer de refém Proteja meus amigos também Força na exadeira, amém G Russô não dá Não dá Não dá Não dá